Você já imaginou que um pouco do seu sangue pode ajudar a salvar uma vida? Isso acontece todos os dias, mas algumas pessoas por dúvidas e medo não praticam essa ação solidária. E poucos sabem, mas os requisitos para poder doar são bem simples. Primeiramente a pessoa precisa ter boa saúde, no dia de doar ela tem que estar ótima. A idade para doar é a partir dos 16 anos, porém 16 e 17 anos somente com autorização dos pais. Então a idade é entre 16 e 67 anos. Vinícius é doador há 3 anos e hoje vamos acompanhá-lo passo a passo e explicar todo o processo. Eu acho um gesto muito bonito e de solidariedade. É uma forma muito bonita e simbólica. Acho que muita gente precisa dessa doação de sangue. A primeira etapa é o cadastramento. O candidato deverá apresentar um documento oficial com foto. Serão solicitadas informações pessoais técnicas e os dados serão arquivados e será emitida uma ficha de doação. Em seguida ele recebe informações sobre a importância do seu gesto e conhece as etapas da doação. A conscientização pretende além de divulgar a necessidade de doar o sangue e esclarecer os mitos. Nessa etapa que não pode ser filmada por regras da Fundação Imominas, o candidato passa por uma entrevista, onde responde algumas questões sobre o seu comportamento e sua saúde. O objetivo da triagem é verificar se o candidato está apto à doação de sangue, identificando possíveis fatores de risco para doenças transmissíveis pela transfusão sanguínea. Logo em seguida, o doador faz a dosagem de hemoglobina, para verificar se está dentro dos níveis aceitáveis de doação. A quinta etapa é uma refeição leve e sem gordura, para enfim poder coletar o sangue. Na coleta que acontece em cerca de 5 minutos, são retirados aproximadamente 450 ml de sangue. O material usado é descartável, não havendo a possibilidade de contaminação. E o volume sanguíneo volta ao normal em apenas 24 horas. É um gesto muito bonito e quero que aconselhe a todos que façam isso, doem sangue, porque essa retirada do sangue aqui vai tomar vida que você vai estar salvando. Em seguida, ele recebe um lanche mais reforçado para ajudar na reposição do volume sanguíneo. E a bolsa de sangue é fracionada em seus componentes. O sangue coletado vai ser fracionado e vai ficar armazenado para distribuição aos hospitais.